Música Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem, faturando, prosperando com suas vendas. Gente, hoje eu estou aqui para fazer uma massa de bolo branca, muito simples, fácil de fazer, econômica e que vai render para você um bom dinheirinho. Dá para você fazer marmitinhas para você vender e dá também para você fazer bolo no pote com essa massa, pessoal. Essa massa rende bastante, deliciosa, muito gostosa. Eu tenho certeza que você vai fazer e vai ser bom para vender, pessoal. Olha só, dei umas sugestões também para decorações, para você estar vendendo. Essas marmitinhas que me renderam 4, é de 500 gramas cada uma, mas você pode estar fazendo menor ou você pode também estar fazendo ela maior. Vai da sua preferência. Então, pessoal, quer aprender como fazer essa massa deliciosa? Assiste até o final do vídeo, tá, pessoal? Se você gostar, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e para quem estiver precisando aí de uma graninha extra. Então, vamos falar de conversa e vamos lá? Pessoal, aqui para a nossa massa, a gente vai estar usando 3 ovos inteiros. Vamos estar usando também 1 xícara de 250 ml de açúcar. Vamos colocar também 1 xícara de 250 ml de leite. E também, e a gente vai bater agora, pessoal, assim, vamos colocar também 2 colheres de sopa bem cheias de manteiga. Só um minutinho que eu estou pegando a outra aqui, esse. Lembrando, pessoal, que você pode pôr bem cheia, porque nessa receitinha a gente não vai usar o óleo. Isso, o óleo. Então, a gente vai usar só a manteiga. Então, a gente tem que colocar bem cheia, tá bom? Agora eu vou bater esses daqui e depois eu vou acrescentar a farinha de trigo e o fermento. Eu misturei o líquido em 2 xícaras de 250 ml de farinha de trigo, tá? Você pode bater no liquidificador ou você pode bater na mão, porque é uma massa bem tranquila, pessoal, bem leve. Dá para bater bem na mão mesmo, não fica pesada, tá bom? Então, eu escolhi bater na mão. 2 xícaras de 250 ml de farinha de trigo, pessoal. Você bate o líquido, né, no liquidificador. Todos os líquidos com a manteiga. E agora a gente mistura na farinha de trigo. Eu vou mexer bem aqui, até essa massa ficar lisinha. Apesar que não precisa mexer muito, porque não vai precisar você sofrer muito para bater. Porque, olha só, já está dando uma textura boa. Eu vou misturar bem esses ingredientes aqui. Vou acrescentar uma colher bem cheia, uma colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Você pode acrescentar até mais um pouquinho, né, se você quiser. E, pessoal, se você for fazer como eu vou fazer aqui, eu vou fazer nas marmitinhas e vou fazer para bolo no pote. Então, você pode fazer em maior quantidade. Como eu faço? Você dobra os ingredientes. Todos os ingredientes que eu falei, você vai dobrar, tá bom? Porque aí vai dar um rendimento melhor. Aí você já pode pôr direto nas marmitinhas, se você for fazer marmitinha para vender. Ou você pode fazer em uma assadeira grande, para você esfarelar para fazer o bolo no pote. Eu vou acrescentar agora. Acrescentar uma tampinha dessa, bem cheia. Vocês sabem que essa tampinha equivale a uma colher de sopa, né? Então, agora eu vou misturar aqui no meio dessa massa. E misturar bem, pessoal. Lembrando que o meu forno já está aquecido em 180 graus. Tá? Tem que pré-aquecer. Porque se você levar esse bolo para assar no forno frio, gente, ele não vai crescer. Vai ficar um bolo pisoado, estranho. Não vai ficar legal. Então, pré-aqueça seu forno pelo menos uns 15, 20 minutos antes. O certo é quando você começar a fazer a massa, você já ligar o seu forno para ele já ir pré-aquecendo. Então, eu vou colocar agora para assar. Se você for colocar em uma forma quadrada, você já coloca ela untada. Você unta a forma, você deixa ela untada e já coloca nela. Por volta mais ou menos de 30 minutos, depende do seu forno, né? Quando começar a dourar, você tira. Se você for levar na marmitinha, não precisa untar. Tá, pessoal? Eu vou até mostrar para vocês a marmitinha que eu vou estar usando para fazer. Mas também vou fazer para bolo no pote. Ó, pessoal, eu vou colocar nessas marmitinhas. Eu não vou colocar muitas, vou colocar algumas só. Essa aqui, ó, é com tampinha transparente. É muito bom, porque eu vou mostrar para vocês como você mostra a cobertura para o seu cliente, que vai chamar muita atenção. Essa marmitinha minha é de 500 ml. Você pode pegar uma de 250 ou de 200, vai da sua preferência, tá bom? Então, agora eu vou levar alguns na marmitinha e o restante eu vou pôr numa forma para assar, porque eu vou esfarelar para o bolo no pote. Se você for pôr numa forma só, você pré-unta a forma e já leva para o forno durante mais ou menos 30 minutos. Ó, pessoal, essa forma minha coube 4 marmitinhas de 500 gramas. Então, agora eu vou levá-las desse jeito para assar, tá bom? É muito importante você pôr numa forma para não queimar, pessoal, tá? Ela pode assar no forno, mas tem que ser sempre por cima de uma forma. Não precisa untar e eu não enchi tudo, ó, vocês podem observar, eu coloquei só até um pouquinho a mais da metade, porque agora aqui por cima eu vou fazer a cobertura para colocar e ficar bem bonitinho para a gente vender, tá bom? Então eu vou levar ao forno por mais ou menos uns 20, 30 minutos, mas isso varia do seu forno. Ó, pessoal, aqui ó, eu já tirei o bolo, né, do forno. É o que eu falei para vocês, pessoal, em torno de 20, 30 minutos, muito rápido. Eu fiz as 4 marmitinhas de 500 gramas, né? E aí, pessoal, aqui no canal ontem eu fiz com vocês uma cobertura de chocolate que poderia vender como sobremesa ou como recheio de bolo, que é sabor da NET. E essa cobertura, pessoal, é muito gostosa, muito prática e muito fácil de fazer. Pessoal, aí eu usei essa cobertura, coloquei por cima dos bolos e coloquei só um dano lado e umas bolinhas que eu tinha aqui de enfeite. Olha, você pode colocar o lacinho com a colher. Você pode, esse aqui, pessoal, eu só coloquei um leite condensado e coco, porque tem muitas pessoas que não gostam do chocolate, né? Você faz uma decoraçãozinha. E esse aqui é o que rendeu para fazer o bolo no pote, pessoal. Essa vasilha minha é bem grande, ó, e quase encheu. Então, esse é um bolo que rende muito. Eu te aconselho a fazer, como eu falei para vocês, se você quiser fazer em grande quantidade para vender, você pode duplicar a receita, tá bom? É isso, eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Faça em venda muito bom, garantido no lucro extra. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.